Você já pensou que passar em um concurso público é uma coisa muito difícil? Tipo uma coisa de outro mundo? Como é que pode existir uma prova daquela tão difícil de passar? Pessoal, isso já passou pela minha cabeça e eu acho que possivelmente já deve ter passado na sua. Não sei na mesma intensidade que passou na minha cabeça. A maneira que eu via um concurso público, eu enxergava um concurso como algo muito difícil, mirabolante. Como é que eu consigo passar nesse aqui? Eu não sou inteligente. Eu pensava assim, pessoal, até que teve uma virada de chave e eu consegui sim passar no concurso. Eu, pessoal, eu, Sargento Abraão, não sabia nada. O que é nada, pessoal? Vou ver pra deixar claro. O cara acha às vezes que eu tive uma boa escola, eu tive um bom ensino. Não, pessoal, eu não sabia nada mesmo. Nenhuma conta de dividir com vírgula eu sabia. Mas eu consegui contornar a situação e conseguir ser aprovado. Esse vídeo é pra você, pra você entender que você também pode ser um aprovado. Acredite, pessoal, a primeira coisa é essa. Fique comigo até o final desse vídeo pra você entender a minha história e, quem sabe, te ajudar a também conseguir a sua aprovação. Vamos pro vídeo. A minha vida com concurso público, pessoal, começou bem tarde. Eu realmente não sabia o que era um concurso público. Pode parecer meio óbvio, pessoal, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu podia fazer uma prova e que essa prova podia me dar a possibilidade de ter uma carreira. Realmente, pra mim, isso aí era fora de cogitação. Eu vivia, pessoal, num ciclo de pessoas que essas pessoas sempre falavam das mesmas coisas, sempre falavam do mesmo dia a dia, sempre com as mesmas brincadeiras. Acabou que eu fiquei meio alienado dessa parte de não conhecer concurso público. Não tô falando que eu não sou culpado por isso. Eu tô falando que o meio que eu vivia era normal eu não pensar assim, eu não pensar fora da caixa. É o que eu falo pros meus seguidores lá no Instagram. Se você não me segue, ó, vou tá colocando aqui Triunfo Militar e o link vai tá na descrição do vídeo. Eu falo pra esses meus seguidores, pessoal, que você deve se cercar de pessoas que realmente agregam pra você. Que te ajudam de alguma forma. Não aquelas pessoas que só querem o seu mal ou de pessoas que vivem naquele mesmo mundo, naquela mesma realidade e que querem mudar, mas não fazem nada pra mudar. Eu falo pra esses seguidores exatamente isso, exatamente o que eu fiz. Eu pensei fora da caixa graças a um amigo que eu conheci fora desse ciclo de pessoas. Esse amigo chegou pra mim, eu lembro até hoje, pessoal. Foi numa segunda-feira, dentro da escola, no intervalo de aula, ele chegou pra mim e falou assim, Mano, existe um concurso da Marinha que você pode fazer e esse concurso te dá a possibilidade de você ter uma carreira. Te dá a possibilidade de você ter estabilidade. E eu falei assim, sério mesmo, mano? Tem como eu fazer um concurso e com esse concurso eu tenho uma carreira? E eu achei aquilo ali, pessoal, surreal. Como eu disse pra vocês, não era da minha realidade. Eu cheguei em casa, pesquisei sobre o assunto e realmente vi que existia uma possibilidade ali. O que eu fiz? Eu fui estudar pra passar na prova. Aí veio a primeira barreira. E eu não sabia nada. Pessoal, realmente, eu não sabia nada. Eu não sabia escrever direito. Eu não sabia qual era a diferença de uma conta de dividir normal com uma conta de dividir com vírgula. Eu tive que começar do básico. Por isso que eu falo pro pessoal, tem que começar, pessoal, do zero. Mas é do zero mesmo. Quando você não sabe nada, não é vergonha, pessoal, você parar tudo e querer começar do zero. É o zero que vai te deixar forte lá na frente. Você tem que começar do zero. Foi isso que eu fiz. Eu peguei ali, desde o basicão, adição, subtração, multiplicação, divisão. Com isso que eu fui ficando mais safo. Eu fui criando uma base. Depois que eu criei essa base, pessoal, de muito estudo, que eu estudei sozinho, eu não tinha condições de pagar um curso. Aí sim que eu comecei realmente a querer estudar as matérias do edital. E eu nem sabia o que era edital também. Eu fui ver que existia um documento que caia na prova. Eu perguntei até pro meu amigo, eu lembro. Cara, eu fiquei caindo na prova, mano. Eu perguntava pra ele o que caia na prova, porque eu não sabia que existia edital, pra você ver como é que era a minha cabeça na época. Aí ele falou pra mim que existia esse documento. Aí eu fui lá, peguei o edital e fui estudando ponto a ponto do edital, pessoal. Ponto a ponto. Tinha um assuntuar. Estudava o assuntuar. Riscava fazer exercício. Desse jeito. Mas antes, como eu falei pra vocês, eu foquei muito na base. A base forte, consolidada. Depois que eu tive essa base forte, estudei o edital, consegui passar na prova, fiquei um ano lá na escola de aprendizes. Eu continuei estudando, pessoal, porque eu tomei gosto dessa parada de estudar. Tanto que, na escola, eu fui o quarto colocado de 500 alunos, mais ou menos. Pô, eu tive uma colocação top pra caramba. Eu pude escolher pra onde eu iria. No caso, eu quis voltar pro Rio de Janeiro. Voltei pro Rio e comecei a trabalhar na Marinha. Aí eu comecei a trabalhar, papo vai, papo vem, dia indo, dia vindo. Eu conheci outro cara, esse cara. Ele já tinha feito uma prova da Marinha no ano passado, no ano anterior ao meu. No caso, eu fiz a prova em 2013. Ele fez a prova em 2012. Ele começou a conversar comigo sobre vários assuntos. Falou assim, cara, o concurso da Marinha é legal, é maneiro pra começar, mas tem muitos concursos melhores. Tem como você estudar pra ser sargento. Outra coisa que, pô, pra mim era surreal. Eu já conhecia o concurso de sargento, pessoal. Pra mim, né, não era algo que eu não sabia, como era aprendiz. Eu sabia que existia E.A., eu sabia que existia E.A. Mas, na minha cabeça, ainda era algo muito distante. Eu ser sargento. Pra mim, ser sargento era... Caralho, o cara é sargento, mano. E era desse jeito. Tanto que esse amigo me orientou, me deu o bisu. O que eu fiz? Fui pesquisar também. Aí, sim, eu tive vontade e querência de, pô, querer algo mais. Querer algo pra realmente mudar de vida. Porque a prova de aprendiz não chegou a mudar minha vida, assim, completamente. Porque, né, eu ganhava um bom salário. Eu teria... Eu tenho, né, na verdade, teria estabilidade lá no dia a dia de trabalho. Só que eu não teria a vida de um sargento, que ganha os seus 4 mil e pouco por mês. Ia conseguir ter minha família de boa. Eu não teria isso no aprendiz. Então, eu busquei ser sargento. Então, eu comecei a estudar em janeiro. Em janeiro, eu comecei a papirar. Mas, a papirava muito, pessoal. Porque a prova já era em junho. A prova da E.A. Porque eu fiz a E.A. e essa. Primeiro, eu estudei pra E.A. Então, eu peguei de janeiro a junho. Papirando. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí que vem a importância da minha base, que eu falei pra vocês lá atrás. Graças a essa base, eu consegui, pessoal, estudar pra E.A. e pra ESA com muito mais facilidade. Eu consegui realmente focar na parte do edital. Focar na parte do ensino médio. Porque a base eu já tinha. Na prova da aprendiz, caía física. Na prova da E.A. caía física também. Então, pô, essa base me ajudou no estudo das matérias mais difíceis pra mim na época. Que era física, matemática. Eu tinha uma dificuldade. Mas, graças a Deus, eu superei. Tanto que eu superei que hoje eu dou aula de matemática, né, pessoal. Então, com essa base e com esse estudo do edital, eu consegui passar na E.A. em seis meses. Estudando de janeiro a junho. Mas, insanamente, pessoal. Sem parar. Papo todo dia, fim de semana. Tirava muito serviço. Eu estudava e trabalhava. Porque eu já era marinheiro. Então, eu tava indo trabalhar todo dia. E ia por curso à noite. Então, eu tinha uma rotina muito sugada, né. Porque soldado, pessoal. Tira muito serviço. Faz muita faxina. É um cara muito cobrado. Nessa parte de serviço. Acabava que eu me surubava muito. Porém, eu não desistia, pessoal. Muitos amigos meus da minha turma pararam, né. Fizeram concurso de aprendiz. E decidiram continuar na carreira normal. Pô, tranquilo. Mas eu queria algo a mais. Por isso que eu tive que realmente estudar demais. E aproveitando cada tempo, cada intervalo, cada momento pra estudar. Com isso, eu consegui. Passei na prova da E.A. em junho. E em setembro, eu fiz a prova da E.A. Porque eu já tinha estudado português e matemática. Que são as matérias comuns. Na E.A. e na E.A. Depois, eu só complementei com história, geografia e redação. Na época, na E.A. não tinha inglês. Então, eu não tive essa parte de inglês. Depois que eu passei na E.A. Eu já estava aprovado. Saiu a minha colocação na E.A. Então, com essa colocação na E.A. Eu fui fazer o exame médico. Com o exame médico, tudo tranquilo. Já estava tudo safo. Enquanto que na E.A. saiu lá o meu nome como aprovado. Na E.A. já estava mais avançado. Eu já tinha feito meio que o exame de saúde. Beleza, pessoal? Teve esse intervalo de tempo aí diferente. Por isso que eu escolhi ir para a E.A. Porque na E.A. você não paga o exame médico. E na época, eu já tinha feito. Já tinha passado no exame médico. Tudo tranquilo. Enquanto que na E.A. eu teria ainda que fazer exame médico. Teria que fazer as outras etapas. Então, na E.A. já estava mais antecipado. Por quê? Porque a prova foi a primeira. A prova foi em junho. E a E.A. foi em setembro. Por isso que eu fui para a E.A. Se fosse ao contrário. Teria ido para a E.A. sem problema nenhum, pessoal. E eu ia ser sarlindo da mesma forma. Era o que eu queria. Ser sargento. Para mim, ser sargento já era top demais. Então, pô. Passei na E.A. Fui para a E.A. em janeiro. Aí, chegando na E.A. Me formei sargento especialista em guarda de segurança. E hoje eu sou sargento. Pude fazer o curso básico paraquedista no exército. Então, eu tenho, pessoal. Um conhecimento vasto dessa área. Graças a Deus, aí, pude ser iluminado. Porque eu fiz o concurso da marinha. Sendo marinheiro. Fiz o concurso da E.A. Sendo da aeronáutica. E fiz o paraquedista militar. O curso básico paraquedista. Que é um curso aí muito conceituado. Um curso muito difícil de fazer. No exército brasileiro. Então, eu conheço as três forças. Graças a Deus, eu pude ter essa vivência na vida militar. E é isso que eu quero passar para vocês. Todos esses ensinamentos. Toda essa experiência que eu tenho. De sair do zero, pessoal. Que é do zero mesmo. Que eu deixo bem claro. E chegar à aprovação. É isso que eu quero ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like aqui. Não esquece, pessoal. De dar aquela moral. Se você se inscrever no canal. Você vai estar ajudando demais. Nem sabe o quanto você vai estar ajudando. Então, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe o like. Deixe o seu comentário. E me siga lá no Instagram. Que só tem conteúdo top. Lá no Instagram, eu disponibilizo outros conteúdos. Eu resolvo questões. Tiro dúvidas sobre vida militar. O pessoal pergunta. Várias coisas na caixinha de perguntas. Ou no direct. Eu respondo todo mundo. Se você ficou interessado pelo assunto. Quer saber mais. Ou quer dar ideias de novos vídeos. Ou tirar dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários, pessoal. Que eu vou responder geral mesmo. Tamo junto. Até a próxima. Vamos que vamos.